Desde a origem da humanidade, os homens se concentram profundamente em suas atividades diversas e apreciam os espetáculos da natureza. A atenção afiada em uma necessidade levava o indivíduo à sua melhor execução possível, e a capacidade cognitiva facilitava a pura aptidão em contemplar o que é belo, o que leva a sua consciência a outras áreas do imaginário, favorecendo as sinapses e, consequentemente, a evolução da sua consciência. Essas características se mantiveram por toda a história como uma lei natural emaranhada à genética humana. E após milhares de anos, os herdeiros de tais façanhas descobriram esse princípio e deram vida a ele, através de histórias, sonhos, textos, cerimônias, rituais e práticas, o que nos levou hoje, aqui no ocidente contemporâneo, a chamarmos de meditação. Mas o que de fato é a meditação? Seria uma habilidade intrínseca, tal como raciocinar ou se emocionar? Uma tradição filosófica? Uma simples técnica? Um nível de consciência? Talvez entendamos este conceito somente quando nos esforçarmos de verdade a chegar nos estados mais expandidos da consciência, onde a razão não alcança e os sentimentos, quando bem conduzidos, se mostram necessários. Imaginemos uma epocalíptica, uma paleozoica, um habitante desde aquele tempo, caminhando, por uma floresta, precisando beber, encontrando um poço de água e decidindo se podia ou não podia beber essa água. Não tinha uma fonte de conhecimento para ir a buscar. Então, tinha que dar mais crédito a algo quase instintivo, que era a intuição. Com o tempo, nosso sistema nervioso foi evolucionando, começamos a ter outros recursos, começamos a transmitir informação de uns aos outros, começamos a estudiar e começamos a ter um intelecto carregado de informação. E isso fez que começamos a não ter tanto valor, a não dar tanto crédito a essa intuição, se não estava associada a um fundamento teórico de informações, de pesquisas, de investigações. E isso fez que chegasse um ponto onde essa capacidade deixou praticamente de usarse, e como toda capacidade humana, se não usamos, se vai perdendo. Nós somos um primata que por algum acidente de percurso evolutivo aconteceu meditar, mas que meditação não é uma experiência primata comum. Orangotango não medita, chimpanzé não medita, bonobo não medita, mas os humanos meditam. Agora, eu imagino que essa situação ocorreu em algum momento, em algum momento da história, em que provavelmente foi algum acidente, alguma coisa, e até porque eu acredito que na origem as pessoas eram mais intuitivas, havia menos racionalidade, havia menos intelecto interferindo. Em algum momento desse processo, nessa jornada, alguns humanos começaram a ter um fenômeno neurológico chamado meditação, e que ocorreu espontaneamente. Se você retorna no tempo ao paleolítico, ao momento em que os homens descobriram as palavras, que coincide justamente no momento em que os homens descobriram o fogo, e que podiam se reunir para contar e para falar sobre os acontecimentos dos dias, eles perceberam que eles sonhavam, e que durante a noite, quando eles dormiam, tinham experiências que eles passavam a contar, e nessas experiências eles perceberam que, de repente, tinham os antepassados dos mortos, que apareciam para eles em sonhos. Então, se eles apareciam em sonhos, os sonhos tornam-se um portal para uma outra realidade, que seria uma realidade do mundo dos ancestrais, que seria o mundo dos espíritos, ou talvez o mundo dos deuses, entendeu? E a partir daí surge um conjunto de técnicas com a finalidade de permitir que você tivesse esse tipo de experiência. Então, a origem da meditação é igual à origem da humanidade, e provavelmente, intrinsecamente relacionado com a nossa autoconsciência de nossos próprios sonhos. Houve culturas ancestrales onde se desenvolveram sistemas para estimular essa capacidade que eles já percebiam que estava, que era uma capacidade humana, mas que se havia ido perdendo ao longo da evolução dessa civilização. Um humano, ou uma humana, teve a experiência e depois ela sumiu. E assim, mas como é que eu vou fazer para que ela continue então? Começar ela a tentar descobrir como é que aquilo poderia ser replicado de uma forma sistemática. Em algum momento desse processo, entre as experiências acidentais, entre aquilo que alguns humanos herdaram e não perderam, conseguiu-se sistematizar um caminho, uma via, para que qualquer pessoa, independentemente de ter uma natureza meditativa ou não, pudesse efetivamente ter esse fenômeno neurológico. Cria-se uma metodologia. Há milênios atrás, havia essa cultura da meditação no Oriente, que abrangia Índia, China, Japão. Porém, o que eu mais estudei foi a literatura hindu. E percebe-se que fazia parte de um estilo, pois é porque eles se dedicavam muito a esse tipo de atividade, que não é bem uma atividade, mas havia um empenho, havia investimento de tempo nesse tipo de experiência. E conseguiram se aprofundar tanto que esse conhecimento se perpetuou também devido à tradição da transmissão de professor para aluno. Nessa cultura ancestral, havia esse interesse de migrar para uma consciência mais ampla. Era a busca da verdade, era o autoconhecimento. Mas é fascinante que, independentemente de como isso surgiu, o mais bacana mesmo é que nós conseguimos criar um caminho, uma via, para que qualquer pessoa pudesse experimentar, em algum momento dessa trajetória, um estado neurológico, através da supressão das ondas mentais, chamado meditação. Ao que consta, a meditação surgiu há cerca de 5 mil anos. Alguns dizem 6, 7, mas vamos ficar com 5 mil. Com a criação de uma filosofia, de um ponto de vista da filosofia hindu. O hinduísmo ainda não existia. O hinduísmo é uma fusão, é um sincretismo entre a cultura autóctone, que existia lá naquela região, no Vale do Indo, e a cultura trazida pelos invasores, ao que tudo indica, invasores arianos, daquela época de mais ou menos 3.500 anos atrás. Então aí passou a surgir uma, passou a existir uma coisa que primeiramente foi chamada de vedismo, depois brmanismo e finalmente hinduísmo. E esse hinduísmo agarrou essa tradição que vinha de mais de 5 mil anos e a reconheceu e a introduziu no corpo do hinduísmo. Surgiu numa civilização que era já bem desenvolvida pelo que se percebia em termos de arquitetura, em termos de organização social. O que se conseguiu resgatar dessa civilização em termos de... com estudo, em termos arqueológicos, pelo estudo das escavações e como eram as construções, como essas pessoas, como possivelmente essas pessoas viviam. O hinduísmo era uma sociedade organizada. Não era a Índia, era a região do Paquistão e Índia. A Índia não existia. O hinduísmo se divide em seis filosofias ou pontos de vista. E um desses pontos de vista, que são os darsanas, darsana quer dizer ponto de vista, então você pode professar o hinduísmo através de qualquer um desses seis pontos de vista. Um dos pontos de vista é estritamente prático, estritamente técnico, que é o yoga. E uma das técnicas que pertencem a esse acervo do yoga, do yoga antigo, pré-clássico, pré-védico, pré-aeriano, uma das técnicas é a meditação. E eu gostaria de colocar a meditação sempre sobre esse prisma, é um prisma que eu tenho uma paixão muito grande, ou seja, olhar o próprio yoga sobre o ponto de vista da evolução das espécies e não como um prêmio, um brinde, um presente dos deuses, ao contrário. O yoga ele aprofunda no mundo interior. Ele parte do princípio que a realidade é uma realidade psíquica e que possivelmente mesmo no mundo dos sonhos é uma experiência psíquica. E mesmo se existir uma realidade, que é essa realidade dos ancestrais, a realidade dos espíritos, se ela é presa ao tempo e ao espaço, ela é presa à temporalidade, então ela é efêmera. Se ela é efêmera, ela não é o real. E que existe por detrás de tudo isso uma outra experiência, que é uma experiência de uma consciência, que está além da nossa percepção de tempo e de espaço. E que essa consciência, ela não é vinculada a uma personalidade, ela é transpessoal. Dentro do próprio Rig Veda, você tem o aparecimento da palavra Dhi. Essa palavra Dhi é associada justamente a esse estado de ser transcendente, de uma consciência fora do tempo e do espaço. E que é gerada por diversas ferramentas, sendo uma delas a ferramenta da própria fixação da tensão. Ou seja, um processo contemplativo de fixação da tensão. Tá certo? A gente não gosta muito da palavra contemplativo, mas ela, de cara, ela lucida bem. É você pousar a tensão, manter a tensão fixa. Então isso seria uma ferramenta de gerar um processo de expansão da consciência e o nome disso é Dhi. E, portanto, o nome da meditação torna-se, em sânscrito, Dhyana, que é produzir o Dhi. Produzir esse estado de consciência. E isso vem se aprimorando com o passar dos milênios. Então, já do período védico, passando para o período Upanishádico, onde você tem, como eu posso dizer, a incorporação do ritual. Porque você percebe que no período védico existe esse estado de consciência, mas, normalmente, ele é associado a um processo ritual. Tá certo? Que são os ritos védicos, por exemplo, do Yágnia, os ritos associados a uma determinada divindade, que precisava do quê? De uma profunda concentração e gerava um estado de consciência. Quando você tem o período Upanishádico, que começa por volta do século VI, século VIII ou século VI, você tem as mais antigas Upanishádicas, aí você tem o quê? Esses ritos que eram ritos feitos externamente, que passam a ser incorporados internamente. Depois, com o passar dos séculos, houve outras interferências, intervenções. Uma delas, que é a mais famosa, que foi inclusive a que teve mais influência sobre a meditação, foi a de um príncipe hindu chamado Siddhartha. Então, ele queria uma resposta para os três problemas, que eram doença, velhice e morte. Mas nenhuma das religiões deu solução para isso, não tem solução nenhuma. E nem há proposta de nenhuma religião solucionar isso. Então, ele foi para as filosofias, e a Índia também sempre foi profícua em filosofias. E ele experimentou todas, e nenhuma deu solução alguma. Nessa pesquisa que ele fez nas filosofias, uma delas foi o Yoga. E do Yoga ele extraiu a meditação. Então, o Budismo, quando se expandiu pela Índia e depois extrapolou para outros países, ele trabalhou muito em cima do conceito de meditação. Então, hoje nós encontramos no assunto, no tema meditação, livros, mestres, escolas, duas vertentes principais, que é a meditação sob a visão hindu e a meditação sob a visão budista. E elas são praticamente iguais, mas têm objetivos um pouco diferentes. Quer dizer, elas olham lá na frente para coisas diferentes. O Budismo é niilista. Então, no Budismo queremos atingir o Nirvana. Nirvi significa nada. E Nir, sem. Quer dizer, embora tecnicamente sejam muito semelhantes, mas o Sankalpa, quer dizer a intenção, é um pouco diferente. Então, hoje nós encontramos principalmente, falando da meditação sob um olhar mais profundo, mais técnico e mais culto, nós temos essas duas linhas. Durante o período clássico da história hindu, entre os séculos 3 ou 4 antes de Cristo, embora alguns ocidentais defendam também a tese de que foi entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, a meditação entra em uma sistematização com Patanjali, oficializado e eternizado no Yoga Sutra, que se torna o livro mais famoso sobre o tema, onde a meditação aparece de forma mais direta e clara, balizada pelo pensamento Sankya naturalista. No decorrer de todo esse tempo, a meditação era uma disciplina restrita. Somente os brahmins, os sacerdotes das castas mais altas, tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Foi somente na Idade Média, principalmente depois que Shankaracharya percorreu toda a Índia disseminando essa filosofia, agora sob a égide do Vedanta, com uma roupagem mística e espiritual, e com o livro Viveka Chudamani, que a meditação pôde escorrer para as pessoas pertencentes às castas mais baixas, o que promoveu uma grande popularização e um enorme crescimento dessa tradição. Depois, se você pega o seu desenvolvimento dentro do período medieval, que é a partir do século VIII, você tem o ressurgimento do Tantra que passa a trazer uma nova visão. O sentir ou se concentrar no sentir, porque enquanto no período Védico, no período Panishádico, o sentimento e o corpo eram coisas que eram âncoras, que atrapalhavam o processo de desenvolvimento, quando você tem o ressurgimento do Tantra no século VIII, digo ser ressurgimento assim, digamos assim, que aquela civilização matriarcal que deixou seus frutos, que foram incorporados pelo hinduísmo, gera um sincretismo que veio receber o nome de Tantra. E nesse século VIII você passa a ter uma revisão da sensorialidade, portanto sensorialidade que o corpo, que era algo ruim, passa a ser algo bom e transforma-se em uma catapulta por autoconhecimento. Os sentimentos, que eram algo que deveriam ser alienados, tornam-se algo que deve ser expressado e entendido, porque cada sentimento torna-se um poder de manifestação do absoluto no mundo e, portanto, ele torna-se também uma via de autoconhecimento. Com isso surgem, por exemplo, novas nuances meditativas. Como, por exemplo, os tipos tântricos da Índia Setentronal e da região Himalaica, principalmente na região do Tibete, na qual você tem o aparecimento de um tipo de meditação baseado na compaixão e na fixação da atenção nos seus sentimentos de sensibilidade e compaixão, que hoje em dia é muito utilizado, seria a meditação budista vadirayana. E no momento presente agora, o que nós percebemos com relação à meditação? Você tem a meditação foco-orientada, que vem dos Vedas, que vem dos Upanchadas, da fixação da atenção, que está no Yoga Sutra de Patanjali, que é da fixação da atenção. Tem aquela meditação que é baseada na sua percepção da sua presença no momento presente, que é o que é chamado de Mindfulness, que é nada mais ou menos que você... Estou aqui, estou presente e consciente desse momento presente, e não deixo minha mente ficar se fixando em muitas coisas. Ao contrário, o ideal é que ela se fixe nela mesma, não se prenda em nada mais. E outro tipo de meditação é aquela baseada na negação entre aquilo que é real e irreal, que é a meditação específica do Yana Yoga, o Neti Neti. Então, a percepção daquilo que é efêmero, do discernimento, a concentração no discernimento daquilo que é efêmero e daquilo que não é efêmero. E, finalmente, a meditação de compaixão e Kindfulness and Compassion, seria em inglês. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que todas elas agem sobre a nossa percepção de si mesmo, no sentido de manter a atenção plena e consciente e concentrada em alguma coisa. E todas as técnicas do Yuga, seja mantra, seja meditação, seja cria, seja asana, todas elas têm um ponto em comum. O ponto em comum é a fixação da atenção. A meditação, juntamente com outros aspectos das filosofias, bem como grande parte da literatura hindu, começam a chegar ao Ocidente através de tradutores, linguistas, filólogos e professores europeus, a partir do século XVII, como Abraham Rogerius, Sir William Jones, Max Miller, Sir Monier Williams, Sir John Woodruff, entre outros, permanecendo somente em obras acadêmicas e sem grandes repercussões. Mas os conhecimentos da meditação e do Yoga, de forma geral, só envolveram os ocidentais no final do século XIX com Swami Vivekananda, motivado e inspirado pelo seu mestre Ramakrishna, no famoso discurso do parlamento das religiões do mundo, em Chicago de 1893, nos Estados Unidos. E somente a partir da década de 50 do século passado, que a meditação e o Yoga ganharam força e se popularizaram, quando algumas figuras públicas começaram a praticar e divulgar mestres, técnicas, estilos de vida da cultura hindu e livros, na Europa, nos Estados Unidos e, consequentemente, em todo o resto do Ocidente. A meditação e o Yoga chegam no Ocidente realmente de forma forte, no século XX, finalzinho dos anos 50, pelo menos essas informações que eu tenho, e depois dos anos 60. Depois, isso fica num plano muito restrito, até que quatro jovens ingleses, nascidos em Liverpool, criam um grupo de rock and roll chamado Beatles. E aí, eles, em algum momento da sua trajetória musical, eles eram super caretinhas, eles começam a descobrir alguns estados paradisíacos, vamos dizer assim, e, através da influência principalmente de George Harrison, vão ao Ocidente, ao Oriente, em busca da meditação, e aí há um boom de meditação no mundo, através da influência dos Beatles, inclusive do Maharaj Mahish e tinham outras coisas. E há um outro movimento muito interessante, que é o primeiro livro realmente importante e que vem dentro do trem da contracultura, que foi um livro escrito pelo Richard Albert, que, junto com Timothy Leary, são os pais da contracultura, foram os pais do movimento hippie, o movimento da contracultura, que dominou os Estados Unidos, influenciou a música, a literatura, o cinema, em algum momento dos anos 60. E Richard Albert, que inclusive foi considerado, junto com Timothy Leary, os dois caras mais perigosos dos Estados Unidos, porque eles revolucionavam a juventude, através de uma visão absolutamente não careta do mundo, o Richard Albert vai para a Índia em busca de um mestre. E aí ele encontra um mestre nos contrafortes dos Himalaias, é iniciado numa modalidade de yoga, volta para os Estados Unidos, ele é um cara muito badalado, e escreve um livro muito legal, absolutamente psicodélico, e que influenciou completamente a cultura dos anos 60 e 70, de forma muito impactante, chamado Be Here Now. E dentro, na esteira, e isso é uma leitura que eu faço, uma interpretação que eu faço a partir das informações que eu tenho, é de que a partir desses dois movimentos, principalmente Richard Albert, e depois Timothy Leary, Richard Albert e os Beatles, o que vem depois é uma curiosidade muito maior pela meditação, pelo yoga e pela meditação, e que não acabou mais. Desde então, de forma ondulante, oscilante, entre altos e baixos, não se para mais de falar de meditação, e nunca se falou tanto em meditação como nos dias de hoje. Até porque, hoje, ela se faz mais necessária, e se descobriu que a meditação é uma vantagem competitiva. Então, as corporações e os profissionais liberais, nas carreiras, também estão buscando mais isso. Esses que se dedicaram mesmo à meditação, até hoje, na Índia, essas pessoas são muito respeitadas. Então, elas são consideradas um caso à parte na sociedade, e mesmo que elas vivam com pouca roupa, que vivam no meio da mata, que não têm uma aparência limpa, por exemplo, não se vestem adequadamente, como a sociedade sugere, essas pessoas são respeitadas. E mesmo que elas não tenham o que comer, elas são alimentadas. E elas são respeitadas como seres muito especiais, como pessoas de poder, como pessoas que têm um conhecimento. como pessoas que têm um processo evolutivo. Podemos suponer que deve haver sido um processo evolutivo, primeiro, muito presente no ser humano por necessidade de supervivência, e depois se foi perdendo isso, e voltou a sistematizar-se em formas de treinamentos, que hoje, voltam em um momento, onde estamos em um momento social líquido, de transformação constante, e onde o ser humano começa a necessitar recursos que transcendem a capacidade intelectual. A meditação hoje tem muito valor rescatar essa capacidade, porque, verdadeiramente, nos permite lograr um estado de muito mais lucidez, que não é nada mágico, nem nada único, todas as pessoas podem melhorar, e, em diferentes níveis, ir logrando um estado de muito mais desenvolvimento, de todas as suas capacidades, e temos aí uma ferramenta fantástica. No Brasil, o yoga e a meditação chegaram em 1947 com o francês Léo Costet de Machéville, também conhecido como Sevananda Swami, e, mais tarde, em 1960, o general Caio Miranda foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre o tema. Nessa época, o professor De Rose já fazia suas práticas e seus estudos, para, posteriormente, ainda na década de 60 do século passado, organizar uma metodologia extremamente completa, que uniria o acervo filosófico e técnico com a proposta de aperfeiçoar o comportamento humano. A principal proposta do De Rose nas práticas, nos estudos, sempre foi alcançar o estado de meditação, no entanto, que é o objetivo da prática. E o professor De Rose trouxe uma visão, uma visão, não é prática, ele trouxe uma visão mais técnica da metodologia, com uma série de exemplos, um curso sensacional, um livro sensacional sobre o tema. E, a partir dali, é muito interessante, porque eu acredito que muitas pessoas que passam a falar de meditação a partir dali, provavelmente nem leram o livro dele, mas muitos leram, mas a meditação, ela passa a ser vista como ela é, e menos como ela não é. Nossa contribuição do De Rose Method foi trazer a prática da meditação e outras práticas, outras técnicas, para fora do ambiente que, aqui no Ocidente, pretendeu representar as coisas do Oriente, mas não podia dar outra coisa. Se nós aqui temos um tipo de cultura, uma cultura judaico-cristã, e queremos professar alguma coisa que é hindu, não vai dar certo. Nós não vamos compreender os paradigmas daquela outra cultura, achamos que entendemos, não entendemos nada. Porque, por exemplo, quando um ocidental vê ou faz este gesto, ele associa com uma coisa espiritual, mística, religiosa. Mas acontece que na Índia isto aqui é um cumprimento, cumprimento. O que verdadeiramente fez foi sumar a uma antiga tradição que rescatou, mantendo toda a sua ortodoxia e todos os valores de origem, sumar uma maneira de vinculação com a sociedade, sem modificar nada disso que se mantém e mantiveu com muito selo e com muito cuidado, mas estabelecer que, além disso, onde está presente a meditação, por exemplo, precisamos observar essa natureza própria nossa. E nisso, já que somos seres sociais, vamos aprender a reaprender, a reeducar-nos para melhorar nossos vínculos com os outros, e construir comunidades muito mais sabias, muito mais humanas, muito mais sensíveis e que, indudablemente, vão permitir desenvolver mais capacidades, mais criatividade. Então, eu considero isso, a seriedade, a profundidade no estudo e na prática e a aplicação disso no dia a dia, sempre foi, em todos os tempos de De Rose. Uma técnica, por exemplo, como a técnica da meditação ou qualquer outra, técnica de mantra. São técnicas, são exercícios que têm um fundamento e esse fundamento é baseado na experiência. O que funcionou foi incorporado, o que não funcionou foi excluído, então é empírico. A ciência é empírica. A incorporação e o desenvolvimento dessas técnicas milenares também são empíricas, ou seja, são baseadas na experiência. Mas o ocidental coloca sempre uma visão espiritual que, eventualmente, pode comprometer o sentido antigo, original, portanto, o mais autêntico que nós podemos alcançar. A contribuição que eu sinto que De Rose Method deu foi tirar essas técnicas daquela aura, daquele ambiente, daquela interpretação viciosa e paradigmática, cheia de preconceitos. O problema do De Rose é que ele teve a hiperconfiança, mas nasceu no sul do mundo. Se o De Rose tivesse nascido nos Estados Unidos, era outra coisa. E olha que ele conquistou muitas coisas, né? Nós o ajudamos nesse processo. A meditação, como muitas coisas que funcionam e que são boas, não, digamos, passam a ser mais usadas por os efeitos imediatos que produzem, que por o que verdadeiramente pretende produzir. Depois nós temos o mercado, né? Depois nós temos a oferta de aplicativos de meditação. Nós temos todo tipo de oportunistas querendo ensinar uma coisa da qual não entendem. Então, neste momento, em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, a meditação não tem mais nada a ver com filosofias do Oriente, não tem nada a ver com budismo, nada a ver com yoga e nada a ver com espiritualismo e nada a ver com misticismo. Hoje, em Wall Street, por exemplo, os executivos praticam meditação para melhorar sua produtividade, sua criatividade. E a população em geral, dos países em que a meditação está sendo mais divulgada, as pessoas estão consumindo um produto com o nome de meditação, mas que é outra coisa. Mas nem sempre a meditação foi debatida com lucidez e compromisso ético. Durante principalmente o período moderno, esse tema foi tratado de forma leviana e banal. Talvez forçada pelo mercado utilitarista ou pela simples expansão e divulgação em massa, cada vez mais charlatões ou leigos se beneficiaram com a ingenuidade e a busca de curiosos por esse conhecimento. O que impulsionou hoje o interesse pela meditação foi a neurociência. O que já se sabia há milênios, que é um conhecimento milenar e já se conhecia essa transformação que provoca no indivíduo. Tem livros antes da década de 60 que já mencionam a transformação que acontece no cérebro quando a pessoa medita. E atualmente a neurociência tem mencionado muito e comprovou que de fato a meditação provoca mudanças no cérebro. E ela é muito importante não só para estimular os neurônios, como para manter a saúde mental, manter o cérebro em perfeito funcionamento até longas datas de vida. Isso despertou interesse e aí tornou esse produto meditação mais vendável, mais aceito, porque quando eu comecei era uma coisa de pessoas desligadas, de hippie, pessoas que não tem o que fazer na vida, vagabundo. Era associado a isso. Hoje a ciência já assinou embaixo que funciona, despertou interesse. As pessoas leigas, o que elas procuram? Elas procuram uma ferramenta para tornar a vida mais fácil. A maioria busca calmar o estresse, ou seja, desde o momento que se aquieta, desde o momento que começa a tratar de percibir mais seus sentidos, a viajar um pouco mais ao seu interior, a descobrir esse lugar tão íntimo e fascinante que é justamente isso, nosso interior. começa a conhecer-se um pouco mais, começa a ordenar-se um pouco mais e isso vai ajudando e bem-vindo seja. A pessoa não vê um futuro, porque é frágil, as coisas são frágeis. Então ela começa a procurar uma ferramenta que sirva de estabilização para esse processo de vida que ela está vivendo. Então a humanidade enxerga a meditação como uma ferramenta a mais que vai permitir que ela possa lidar com o seu próprio mundo. Agora, isto é certo? Isto é errado? Não é certo ou errado. Simplesmente é o que é. Existe uma necessidade, a meditação ela cobre essa necessidade, ela está aí, ela realmente funciona, se bem aplicada ela funciona. Então por que isto não ser uma porta de entrada para esse público que aos poucos vai entrar? Muitos deles vão atingir os seus objetivos e vão sair, alguns outros vão entender que aquilo pode ser algo mais na vida delas, pode ser um processo, pode se tornar um processo de auto-percepção, de auto-conhecimento. E a partir daí elas passam a mergulhar naquilo como uma ferramenta não só para resolver esta questão que é uma questão de vida, mas para resolver estas grandes perguntas, que são as grandes perguntas que estão conosco desde o momento que nós nascemos. E desde o momento que a humanidade nasceu, se tomou conta de quem ela é, que é, poxa, nasci, estou aqui, e aí, tem algo mais? Como que isso se revela um processo de auto-conhecimento para mim? Qual a relação do processo meditativo, por exemplo, com as experiências arquetípicas de Jung? De que forma que isso aparece durante a meditação? Isso aparece, então ele se transforma em um processo de auto-conhecimento e auto-melhoria. É uma ferramenta que vai auxiliar ao ser humano a atingir o melhor dele. E o melhor dele não é a melhor performance para o trabalho. É o melhor dele, é o melhor dele como um ente. É bom, é bom que a meditação fique acessível e que tire essa conexão com o movimento hippie, que de fato no movimento hippie havia esse apelo à meditação. É importante as pessoas saberem que meditar é para todas as pessoas, é para quem vive no mato, é para aquela que ainda acha legal ser hippie, é para aquele que está num ritmo alucinado na cidade, é para todo mundo. Isso é bom, popularizar é bom por isso, e a ciência diz que faz bem, e esse fazer bem faz muito bem, já que diz respeito ao funcionamento cerebral, e pronto. Agora sim, meditar é muito bom, a questão é fazer, e não é um remedinho que se toma e faz efeito, dá resultado na hora, não é remédio para dor de cabeça. Mas, como toda moda, a gente sabe que a grande parte da experiência de meditação, hoje ensinada no mundo, não é meditação, é uma pequena parte, mas isso sempre será assim. O fato de ela ser tornada popular, faz com que muita gente a acene como uma metodologia, mas não sabe do que está falando, infelizmente. A técnica em si, ela não perdeu o seu valor intrínseco. Ela continua plena, funcionante, ela é capaz de trazer para a pessoa tudo aquilo que ela tem em seu íntimo. mas a maioria não pratica meditação. Ela se senta, se tranquila, e tem toda uma questão de coisas que poderíamos dizer ao redor da meditação, que tem a ver com hábitos, que tem a ver com formas de vida, que tem a ver com uma reeducação comportamental, que vão permitir a essa pessoa chegar a um estado de consciência de meditação. Quando é popularizada, tende a ser banalizada, porque falta informação e falta conhecimento. E a informação que chega hoje é muito rasa, porque é assim que as pessoas querem. Não havendo profundidade, vai ficar ali, na superfície, na banalização. É banalizado. Inclusive, aquelas pessoas que trabalham com isso e querem ganhar dinheiro com isso, elas precisam alimentar a curiosidade. E é uma técnica monótona. Como é que você vai manter um público fiel e ganhar dinheiro com isso durante um longo período, se é uma técnica muito simples e monótona? Então, precisa-se criar novas possibilidades e usar a criatividade, utiliza-se, cria-se novos métodos. E com isso, perde-se um pouco a raiz. E já tem uma série de novas técnicas que diz ser meditação, mas na verdade não. Se você tem mercado, passa a ter quem venda. E nesse passa a ter quem venda, tem tudo. Você tem aquela pessoa que estudou a vida inteira e que se aprofunda nisso e que ela vai ter o preço dela. Você vai ter aquele que simplesmente entrou no mercado agora. Pode ser que ele não seja o melhor cara, mas isso acontece só com a meditação? Não, isso acontece com a medicina. Tenta achar um bom médico. Quando você acha um bom médico, você não larga. Você paga qualquer preço para fazer consulta com ele. É assim, não é? Eu espero que a demanda da necessidade do mercado não leve aos profissionais a serem mal preparados. E com isso, não gere problemas à população. Se confunde galhos com bulgalhos. Há uma quantidade gigantesca de pessoas falando sobre meditação e não sabem do que estão falando. Ensinando meditação e não sabem do que estão falando e não sabem do que estão ensinando. Mas a massa crítica de pessoas que honestamente experimentam a meditação e ensinam de forma honesta aumentou muito. Agora, se queremos chegar ao estado de meditação, vamos ter que fortalecer um pouco mais de disciplina. Disciplina que se transforma em algo agradável, porque no princípio nos custa a disciplina. Mas em pouco tempo, já chega a hora dos nossos exercícios e já quer fazer o que sabe o agradável que é isso. Não é um esforço, é uma coisa que conecta com o placer. Então, está bem este resurgimento da meditação. E está bem também que eu seja com muito menos misticismo que como foi quando eu comecei, por exemplo. Que era menos acertado, era uma coisa mística ligada ao Oriente, desconocida, cheia de fantasias. E eu acho que a meditação nisso sim contribui, primeiro, da pessoa ter consciência de como é a vida de fato. A vida como ela é. É um movimento. E não vai ser um comprimido que vai tirar os obstáculos que vão surgindo. Você não vai tomar um remedinho e pronto, estará tudo resolvido. A meditação vai te dar, primeiro, uma consciência de que a vida é assim. E do que você pode fazer para viver, o que você pode fazer, o que tem em você, em você. Não é o remedinho que vão te dar, o comprimidinho que vão te dar do lado de fora. O que você tem aí dentro que pode ser trabalhado para que a vida fique melhor e consiga ultrapassar os obstáculos de uma forma mais suave, com menos emoções. Que consiga viver melhor a vida. A meditação, ela traz a pessoa para aquilo que ela é, para a vida do jeito que ela está. e desenvolve recursos, desenvolve potencialidades que vão possibilitar daquele indivíduo seguir em frente de uma forma melhor, menos escravo da imaginação. O interessante é que, para aqueles que querem profundizar mais e conseguir realmente esse estado de consciência ampliado, recurrem a lugares, a pessoas que realizam esse trabalho com muita seriedade e com muito conhecimento técnico, para que não se quedem somente nessa periferia, não se quedem somente em conseguir esses efectos pequenos, que vão ser muito básicos, muito pobres, podendo alcançar um estado de super consciência, que realmente, sobre todo, eu recomendo que avancem nisso, porque isso, principalmente, proporciona muito prazer. Eu considero um processo de libertação, mas, para chegar a um nível de vivência, e chegar a essa conclusão, precisa de prática, e precisa de um trabalho sério, precisa ser bem orientado. Não pode confiar em qualquer informação pelas redes sociais, qualquer informação pela internet, por qualquer profissional que não tenha uma linhagem, porque isso é antigo, tem uma linhagem, tem uma série de experimentações por muitas pessoas que vão dar a garantia de que aquele método funciona. Ao sabermos como esse conceito nasceu, de onde veio e para onde foi, será que temos a bagagem necessária para passarmos ao próximo nível e entendermos o que, de fato, é a meditação e quais são os seus efeitos mais profundos? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL